Tirim, tirim, tirim Tirim, tirim, tirim Vinte centavos e lá vai o meu dinheiro Tirim, tirim, tirim Telefonando para ela o dia inteiro Não chegou, foi É o que respondem lá da casa onde ela mora Ou então, fale mais tarde por favor Que ela está tomando banho agora Eu chego às vezes até a pensar Que é um prazer que essa pequena tem De dar o telefone dela a todo mundo E diz depois que não está para ninguém Vou deixar de telefonar E vou direto lá na casa dela Mas antes de bater na porta tem de espiar Pela frastinha da janela Tirim, tirim, tirim Vinte centavos e lá vai o meu dinheiro Tirim, tirim, tirim Telefonando para ela o dia inteiro Não está, saiu, não chegou É o que respondem lá da casa Onde ela mora ou então Fale mais tarde por favor Que ela está tomando banho agora É o que respondem lá da casa onde ela mora Ou então, fale mais tarde por favor Que ela está tomando banho agora Chego às vezes até a pensar Que é um prazer que essa pequena tem De dar o telefone dela a todo mundo E diz depois que não está para ninguém Eu vou deixar de telefonar E vou direto lá na casa dela Mas antes de bater na porta tem de espiar Pela frastinha da janela Tirim, tirim, tirim Vinte centavos e lá vai o meu dinheiro Tirim, tirim, tirim Telefonando para ela o dia inteiro Saiu, saiu, não chegou Que coisa é o que respondem lá da casa onde ela mora Ou então, fale mais tarde por favor Que ela está tomando banho agora Que ela está tomando banho agora Que ela está tomando banho agora Apoio, amém Apoio e cobraram banho agora E apoio, amém Apoio, amém Apoio, amém Apoio, amém A CIDADE NO BRASIL